Acorda gurizada, olha os 5 segundos. Daí, quero convidar vocês, eu e o Calu, né Calu? Sim, tamo aí de novo. Queremos convidar vocês, tamo aí de novo nesse vlog com nós, durante o... tentar passar o dia com nós, pelas estradas, né Calu? Isso aí. É, Calu? Isso aí. Mas assim, ó, tem que interagir, tem que entrar nessa vibe aí, assim ó. Então eu já digo pra vocês, levanta aí do sofá, da cadeira, da onde você estiver, vai lá na geladeira, abre o congelador, mete a cara dentro, até que a nariz fica vermelha igual o nosso, aí pega um saco de gelo, bota uma parte dentro de uma bacia, bota os pés dentro, até que os pés não se movimentem mais, e as mãos do mesmo jeito, ó. Bota também as mãos dentro de uma bacia de gelo, pra que elas fiquem iguais as minhas, assim ó, daqui pra cá branquinha, daqui pra cá vermelha de frio. Só pra entrar no clima, né? É, que não consiga mais nem dobrar, só pra entrar no clima. Assim o Calu tá também. Os que não são do sul, né? Porque aqui no sul tão tudo com os pés gelados, tudo gelado, tão tudo igual. Mas pra quem não é do sul... Faz isso. Faz isso só pra acompanhar, não é? Pra ver como é que é. Daí imagine que tão lá na Noruega, e se embora junto com nós hoje. São o quê? Sete, oito e meia, oito, né? Seis e pouco a gente levantou, tomamos nosso banho, café, arrumamos as coisas aqui dentro, e agora é oito? Oito horas. Oito horas. O Calu que tá cuidando mais do horário. Se embora pra estrada então, pra trabalhar, e também tentar se divertir um pouquinho junto com nós. Vamos ver o que a gente pode trazer pra vocês hoje. Aqui a gente tá chegando no pedágio de Encantado, cinco e vinte. O asfalto até aqui dá pra dizer que tá bom, não tá como devia estar. Mas eles tão fazendo concertos bem aqui pertinho da praça do pedágio, mas antes, bem antes, não tava muito bom. Tinha bastante buraco. Mas a gente tem que mostrar o que é bom e o que eles estão fazendo. Olha, aqui já faz... Passamos a um quilômetro, mais ou menos, da praça de pedágio, e já tá bem ruim o asfalto. Bem mastigado, bem feio. Bem pertinho da cidade de Encantado, onde tá sendo construído o Cristo Redentor, né? Não, Cristo Protetor. Perdão. Mas o asfalto não tá bom. A concessionária tem que se puxar um pouco mais. Olha, aqui a gente tá saindo de Encantado, indo em direção a Roca Salles. É bem bonito o lugar aqui. E a gente vai passar por cima da ponte do rio Taquari, né, Calu? Né, Calu? Olha, essa aqui é a ponte do rio Taquari, na cidade de Roca Salles. Bem grande a ponte. Cadê o rio? Tá lá. Vamos ver se aparece um pouquinho dele. Tá bem escuro o dia hoje. Aparecendo um pouquinho. Aqui ele tem até umas ilhas no meio. Tá escuro o dia hoje porque puro nevoeiro, não tá se... A gente não tá enxergando nenhuma montanha, né? Nada. Muito nevoeiro. E um chuvisqueirinho, assim, de leve também. A impressão que dá é que vai começar a esfriar com chuva. Esfriar mais. Olha que torneio bonito que tem aqui. Olha que coisa mais maravilhosa essa entrada da cidade de Roca Salles. É uma cidade pequena. Né, Calu? Ai, meu Deus. Que mico. Então, essa é a entrada. E aí, eu não vou poder gravar muito lá dentro porque tá um nevoeiro só. E é apenas uma cidade como qualquer outra, né? Só que bem pequena. Daí, agora, nós estamos subindo a serra em direção a Ilópolis. Por que que eu falo serra sempre? Porque é uma serra só, né, Calu? Né, Calu? Mas é o seguinte, tem várias BR e RS, né? Que passam por essa serra, né? Cortando a serra. Vamos subindo por todos os lados. Essa serra é a mesma lá de São José dos Ausentes. Ela vai indo, cortando o Rio Grande do Sul até Santa Maria. Mais ou menos até lá. Mais ou menos até lá. Então, várias vezes a gente vai estar subindo a serra, descendo a serra. Mas em pontos diferentes, né? Pra chegar nas cidades da região, né? Essa serra é bem pertinho de cá, da nossa casa. Só que a gente já mora na região dos vales. Mas a serra tá o quê? Uns cinquenta quilômetros, né? Da nossa casa, no caso, né? E aí, é um lugar bonito. Ilópolis é bem alto também. Frio também, provavelmente. Frio e também é a terra da erva mate. De repente a gente consegue chegar perto de um pé de erva mate ou de alguma plantação pra ver de perto. Temos aí agora, paremos no nosso caminho aqui pra mostrar uma plantação de erva mate. É uma coisa impressionante o que eles fazem aqui. Eles cortam, sempre é podada. E eles aproveitam as folhas, né? As folhas e alguns talinhos ali. E ela passa no processo de secagem. E depois fazem a erva mate. Essa que vocês estão acostumados a ver nós tomando chimarrão. Vou mostrar como é que são as plantas aqui de perto. As folhas dela. É uma folha. É bem isso aqui, a folha delas. É uma folhinha. Não, não. É fácil de... Como é que eu vou dizer? Ela quebra, faz. Então, quando ela seca, ela fica fácil de quebrar. Fica bem quebradiço. Virar praticamente um pó. Existe dois tipos de erva. Tem umas ervas que eles plantam aqui. Que nem essas lavouras de ervas, assim. E existe a erva nativa. Quando você compra, às vezes, um chimarrão. E tem a erva nativa escrita em cima. São pés de erva que crescem dentro do mato. Eles plantam dentro dos matos. Então, ela é toda plantada dentro dos matos. Dizem que é meio melhor essa erva, né? Eu estou vendo, eu estou mostrando aqui que... Onde é feita as podas delas. Todo ano, Calu, é feito poda? Cada dois em dois anos, eles fazem as podas. Dois em dois anos. Ela não fica muito mais alta do que esse aqui que eu estou filmando, né? É, esse aqui já está na época da... Provavelmente, esse ano, eles vão começar a fazer a poda dele. Aqui é tudo um erval. Olha, é enorme. Estou filmando aqui, não tem propriedade perto. Eu acho que aqui, nesse lado, não vai aparecer muito. Mas, enfim, não tem propriedade perto, mas eu estou filmando igual. São apenas pés de erva, né? É o que mais tem aqui na região, né? Aí, daqui a pouco, nós vamos parar para fazer o almoço. Aí, a gente vai fazer um chimarrão. Mas, a gente estava querendo, há muito tempo, mostrar um pé de erva. Ela tem propriedades medicinais, né, Calu? Também, tem muitas propriedades medicinais também. Dá para fazer bolo, dá para fazer suco, dá para botar ela na culinária. De várias formas, né? É, hoje ela está sendo muito bem aproveitada, não é mais só para o chimarrão nosso. Ela está sendo aproveitada muito também para esses coisas assim, bolos, sucos, chás, chá mate, que eles chamam. O chá mate é praticamente feito com essa erva aí, né? Às vezes, você acha no mercado um pacotinho de chá mate. É isso aí daí. E outra coisa, uma hora dessa, a hora que tiver um tempo, quando a gente tiver a achar uma fábrica, a gente queria mostrar também como é que ela é, a erva mate é produzida. Então, assim que a gente conseguir... É, se tiver algum dono de ervateira aí já... Sim, se tiver bem, se quiser entrar em contato com nós aí, para a gente fazer um vídeo sobre como é que é. Eu gostaria de mostrar os dois tipos, porque eles fazem dois tipos de erva mate. Eles fazem a erva crioula, que eles chamam. A erva crioula, ela é feita artesanal. Eu gostaria muito de apresentar, achar quem, isso eu não sei ainda quem, né? Mas eu gostaria muito de apresentar como é que é feito artesanal, como é que os antigos, os antigos índios faziam... Porque quem começou com essa erva mate foi os indígenas. Então, como era feito antigamente. Olha aí, já estamos em Ilópolis. Estou fazendo um arroz aqui. Ali tem uma panelinha com carne de churrasco, carne assada que sobrou. Estou esquentando. Olha o sino badalando aí, meio-dia. Aqui tem feijão. Deixa eu tirar aqui. Feijão. Eu tinha congelado, né? Trouxe tudo congelado. Ali tem salada de repolho com cenoura. Nossa, os pratinhos aí esperando já. Quase pronto. E maridão ali. Fazendo o que, Calu? Tomando mate de marrão. E essa coisa aí, né? Estou trabalhando um pouco, trabalhando um pouco de meio-dia. Aproveitar o meio-dia para digitar os pedidos. Ah, sim. Os pedidos que ele tira de manhã, por exemplo, meio-dia ele já envia para as firmas, né? É. O que mais? É isso. Não quer falar sobre o chimarrão? Não, o chimarrão já está aqui. Aquilo que a gente comentou hoje de manhã. É, falamos hoje de manhã sobre as... Os peques que tinham lá, as plantas lá da erva mate. E agora estamos tomando chimarrão. Aqui ela está... Eu vou chegar bem pertinho para mostrar a erva, como é que é a erva. Triturada. Os galhos são esses pedacinhos branquinhos, né? É, mas é só galhinhos finos que eles botam junto, não é muito grosso, né? Bem fininhos, né? São uns pontinhos que vai junto. Ah, peraí. Tu está tirando aqui assim, ó. Isso. E aí, essa ervinha, esse pozinho verde, aqui, são as folhas trituradas, né? Elas são desidratadas e depois trituradas, né? É isso. O processamento não tem química junto. A gente fala processamento, mas é o caso de colheita, desidratação da erva e trituração da erva, né? E depois embalagem, né? Tem embalagem. Mas ela não tem adição, geralmente não tem. Tem algumas... Algumas ervas hoje vêm com adoção de açúcar, para quem quer um chimarrão muito forte, que ele fica um pouco mais suave com essa adoção de açúcar. Algum chazinho, né? É, alguns já estão fazendo com algum tipo de chá junto também, acrescentando mais alguma coisa de chá. Mas nem todos... Nem todos. Nem todos gostam do chimarrão com chá, né? A gente tem a escolha no supermercado, né? Tem a escolha no mercado. Você pode escolher ou com açúcar, com adição de açúcar ou sem açúcar. Ele não é que ele fica doce, ele fica só um pouquinho suave, quer dizer, é bem pouco açúcar que eles colocam, né? Mas eu já prefiro ele puro, assim, né? Então a gente bota um chá na térmica, como a gente colocou. Esse barulhinho é porque eu tenho que desligar o meu fogo, lá vou eu de novo. Aí, ó, eu tenho que desligar porque já secou o arroz e a carne também tá prontinha pra mim desligar. Daqui a pouco, né, Calu, nós vamos ali pra fora. Vamos almoçar, depois nós vamos lá pra fora, porque nós estamos dentro, porque tá muito frio. É, mostrar o quintal. Mostrar o nosso quintal. Tem umas coisas legais lá fora que eu andei espiando e eu quero mostrar depois pra vocês. Daí, eu tô aqui fora no nosso quintal de hoje e olha isso aqui. Olha o que eu encontrei aqui, gente. Deixei nos comentários quem é que já fez pão ou viu a mãe ou a avó fazendo pão num forno de barro. Esse aqui tá moderno, esse aqui tá bonito, hein? Tem até um telhado. O meu pai fazia, os dele eram redondos. Não era quadrado, assim, era redondo. Mas o pai era crânio em fazer esses fornos de barro. Olha que lindo. Tá aqui na praça. A gente tá aqui na praça. Olha uma praça enorme. Vou caminhar um pouquinho com vocês. Uma praça enorme. Tô tomando meu chimarrão. Mas eu tô com inveja de uma cuia que eu tô vendo lá atrás. Tô vendo uma cuia enorme. Eu vou lá, daí eu gravo de novo. Olha o tamanho da cuia. O tamanho da chaleira, gente. Eu tô com a minha na mão aqui, ó. Vamos ver se eu boto pertinho. Ó. Nossa, a minha ficou do mesmo tamanho. Olha ali. A minha cuia ficou do mesmo tamanho da outra. Ah, vai nessa. Só que não, né? É enorme. É muito bonito isso aqui. Então, onde nós estamos agora? A uenda de arvorezinha pra soledade. E aí já mudou tudo. Agora é mais campo. Agora já estão transformando tudo em lavoura. Mas era só campo antes. A gente saiu da serra, dos morros. E estamos na região, então, da campanha. Tipo uma campanha, né? Lagos. Fazendas de cavalo. Gado. Ali tem ovelha. Olha, vamos chegar bem pertinho agora. São ovelhas. E pro lado de cá, não vai aparecer... Nossa! Já passou agora. Mas tinha tanto gado ali. Aqui são tudo ovelhas. Então, é muito estranho, sabe? A gente diria... Nós estávamos o quê? Meia hora atrás. Montanhas e paredão e coisa, né, Calô? E agora já campo e animais. Os montes, né? Montes. Então, daqui a pouco a gente já está chegando em soledade. Nós vamos atender mais um cliente lá que ficou. Que a gente esteve em soledade, mas eles não estavam, né? Não deu pra atender eles. E daí, gente? Olha ali. Cadê, 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 cadê? Ali! Um cafezinho. Lá estão nossos pratos sujos. Hoje eu vou mostrar minha cozinha suja, né? Não lavei ainda. Jantamos já. Nós estamos em soledade. Aqui está o... Quem? Né? E aí, tu foi tu que fez o café hoje? Hoje fui eu que fiz o café. Mentiroso, né? O Batman. Ah, meu, meu. Estou falando do meu. Tá. Então, ali tem um bolo. Gente, esse bolo aqui, ó. Verde. É bolo de erva cidreira. E o amarelinho é de maracujá. Nós estamos agora dentro da van. Vocês fazem ideia que lá fora está o quê? Uns seis graus de frio, Calu? Seis graus. É, mais ou menos isso. E eu estou aqui, ó. Já sem sapato. A minha meia ali. O Calu ainda não, né? Não. Não tirei o coragem. Aquilo que tem lá, lá. O que é aquilo lá? Cachaça. Não, é. É vinho, né? Que os policiais estejam te escutando. Um motorista. Eu posso tomar, estou dentro de casa. Vocês viram? Não, 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 né? Estou em casa. Posso tomar. É, o que é aquilo lá? O povo quer saber. É vinho. Vinho. Piúva branca. Vinho Niagra. Vinho colonial, né? Compramos num colono hoje, né? A gente só toma colonial porque é outro vinho, né? É, uma tacinha pequena de vinho de noite, antes de dormir, né? Para roncar bastante. Para esquentar o esqueleto, pelo amor de Deus. E aí, a gente está encerrando o vídeo assim, hoje a gente nem gravou chegando em soledade porque já estava de tardezinha e ele visitou duas lojas para agendar para amanhã de manhã. Conseguiu um agendamento, então, né? Então, amanhã de manhã nós vamos trabalhar em soledade, depois a gente segue adiante até carazinho, né? Carazinho. Carazinho também. E a gente convida vocês a nos acompanhar amanhã de novo. Vocês vão cansar um dia? Não, tenho certeza que não. E aí? E aí? Então tá, até o próximo. Deixa um likezinho. Se Deus quiser. Se não tiver inscrito, se inscreva. É. Se Deus quiser, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.